Dernivânia é a doadora de órgãos. Agora ela quer deixar registrado o seu desejo de continuar salvando vidas, pois sabe que ninguém sabe o dia de amanhã. Para ela, doar é mais do que um gesto, é devolver a esperança e a vida às pessoas que mais precisam. A gente costuma, como você falou, falar para a família, dizer do seu desejo, mas aquele momento em que você perde o seu ente querido e que você vai ser questionado sobre isso, às vezes você nem quer pensar sobre isso. Então, quando você tem um certificado dizendo que, olha, minha família, eu desejo realmente doar, está aqui o comprovante de que eu sou doador, eu acho que eles não vão se negar a aceitar a vontade, independente das suas ideologias como pessoa, não vai interferir nas minhas ideologias, uma vez que eu deixei ali pronto para eles de que é o meu desejo e de que eu quero doar. Desde o dia 2 de abril, quem deseja ser um doador de órgãos poderá manifestar e formalizar essa decisão por meio de um documento oficial feito digitalmente. Através do sistema, o cidadão pode escolher quais órgãos deseja doar, seja a medula, intestino, rim, pulmão, fígado, córnea, coração ou todos. Com a nova autorização eletrônica, a sensibilização da família é facilitada. Nós entendemos que o momento da partida é um momento delicado para a família, muitas vezes a família não se atenta a certos detalhes, Então, esse desejo, esse formulário, ele vai ratificar essa vontade da pessoa e o profissional de saúde vai ter acesso a essa declaração de vontade. Então, quando dá entrevista, o profissional que for realizar essa entrevista, ele já vai levando esse documento, sinalizando para a família que efetivamente aquela pessoa tinha o desejo de ser doador. Então, a gente acredita que com isso as famílias passarão a dizer mais sim. A principal barreira para a doação de órgãos no Brasil tem sido a recusa familiar. Em 2023, 42% das famílias recusaram a doação de órgãos de um ente falecido. Com cerca de 60 mil pessoas aguardando por um órgão, a nova autorização eletrônica de doação de órgãos disponível online busca reduzir essa fila. A pessoa vai acessar a plataforma, o nosso módulo, que inclusive tem um link próprio, é aedo.org.br ou e-notariado no Google e rapidamente acessa um dos módulos lá do e-notariado, como eu disse, que é aedo. Ali vai ter um formulário, a pessoa vai preencher, vai dar o seu nome e dizer que quer doar o órgão, o rim, o coração, né? Ou todos os órgãos. Tem também uma possibilidade de escolher a doação de todos os órgãos, tá? Esse formulário vai para o cartório escolhido, que é de preferência, que tem que ser o do endereço, melhor dizendo, tem que ser o do domicílio da pessoa. O notário vai verificar isso e vai marcar, vai agendar uma conferência, tá? Tem a manifestação de vontade da pessoa bem verificada por meio de uma conferência online. Ao final, essa autorização é assinada eletronicamente, tanto pela pessoa que quer doar órgãos, como pelo cartório, pelo tabelão ou seu preposto. Benito Fernandes afirma que a expectativa é aumentar o número de doadores, tornando transparente a intenção de doar. Isso não apenas agilizará a fila para quem espera um órgão, mas também trará mais esperança e oportunidades de vida para aqueles que aguardam por um transplante. Facilitar a tomada de decisão da família, né? Porque hoje as famílias, elas alegam, primeiro, que não conhecia o desejo do seu ente querido e depois que ele nunca expressou, né? Então, no momento da entrevista, o profissional, ele vai estar de posse desse documento, já vai mostrar à família que aquele era um desejo daquela pessoa e a gente acredita que, com isso, o não, ele diminua, né? Porque, assim, é muito mais fácil você dizer não do que você dizer sim. E esse sim, ele representa uma expectativa de vida para as pessoas que estão hoje na lista de espera. Inclusive, não só no paciente com morte cefálica no doador de órgãos, mas no paciente com parada cardiorrespiratória que pode doar córnea. Hoje nós temos 310 pessoas aqui, em Sergipe, aguardando um transplante por um tempo de dois anos e dois meses. E nós sepultamos córnea diariamente, né? E você poderia estar recuperando a visão dessas pessoas, dando oportunidade para adolescentes conseguirem ir para a escola, conseguirem ler, né? Idosos também desenvolverem suas atividades diárias. Então, é essa sensibilização que a gente vem trabalhando. Então, é isso aí.